Tem falta boa a equipe do Vitória Carleto ou Gedós? Vai o Gedós! GOOOOOOOL! O do Vitória! Felipe Gedós na cobrança da falta! Empata o jogo No segundo tempo, vibra ali o torcedor do Vitória E a cobrança absolutamente tranquila do Gedós Com o Grassi ficando sem reação Quando ele ameaça aí pra bola, já vê que não dá mais